A CIDADE NO BRASIL 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 OBTENHO DE VOSSO DE VOSSA PATERNAL BUNDADE A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE EU VOS DAREI PALABRAS TÃO ACERTADAS QUE NENHUM DOS INIMIGOS VOS PODERÁ RESISTIR OU REBATER SEREIS ENTREGUES ATÉ MESMO PELOS PRÓPRIOS PAIS IRMÃOS, PARENTES E AMIGOS E ELES MATARÃO ALGUNS DE VÓIS TODOS VOS ODIARÃO POR CAUSA DO MEU NOME MAS VÓIS NÃO PERDEREIS UM SÓ FIO DE CABELO DA VOSSA CABEÇA É PERMANECENDO FIRMES QUE IREIS GANHAR A VIDA PALAVRA DA SALVAÇÃO GLÓRIA A VÓIS SENHOR VAMOS REZAR VAMOS INICIAR O NOSSO TERÇO PEDINDO POR TODAS AS FAMÍLIAS DA NOSSA PARÓQUIA DIOCESE E POR TODAS AS FAMÍLIAS DO MUNDO INTEIRO PELA FAMÍLIA PELA FAMÍLIA CREIO EM DEUS PAI TODO PODEROSO CRIADOR DO CÉU E DA TERRA E EM JESUS CRISTO SEU ÚNICO FILHO NOSSO SENHOR QUE FOI CONCEBIDO PELO PODER DO ESPÍRITO SANTO NASCEU DA VIRGEM MARIA PADECEU SOB PONSO PILATOS FOI CRUCIFICADO MORTO E SEPUTADO DESCEU A MANSÃO DOS MORTOS RESSUSCITOU AO TERCEIRO DIA SUBIU AOS CÉUS ESTÁ ASSENTADO À DIREITA DE DEUS PAI TODO PODEROSO DE ONDE HÁ DE VIRGEM JUGAR OS VIVOS E OS MORTOS CREIO NO ESPÍRITO SANTO NA SANTA IGREJA CATÓLICA NA COMUNHÃO DOS SANTOS NA REMISSÃO DOS PECADOS NA RESURREIÇÃO DA CARNE NA VIDA ETERNA AMÉM Pai NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS SANTIFICADO SEJA O VOSSO NOME VENHA NÓS O VOSSO REINO SEJA FEITA A VOSSA VONTADE ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE PERDOAI AS NOSSAS OFENSAS ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS TEM OFENDIDO E NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO MAS LIVRAI-NOS DO MAL AMÉM A ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Bendita sejais Maria por Jesus que nasceu em vós Sagrada Família de Nazaré a vós nos consagramos guiai sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor e aumentai a nossa fé louvemos a maria filha bem amada do pai eterno ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém louvemos a maria louvemos a maria mãe admirável de Deus filho ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém louvemos a maria esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém contemplamos a sagrada família obra de Deus sagrada família rogai por nós e dai-nos o vosso santo exemplo Jesus Maria e José nossa família voce 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 família vossa é Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. E no segundo mistério contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertemos. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Jesus, Maria e José. Nossa família, 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 vossa é. Família que reza unida, permanece unida. E no terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. 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 Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. E no quarto mistério contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. E no quinto mistério contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, 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 Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é, Jesus, Maria e José, família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplo de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia. Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Um coração que era sim para a vida Um coração que era sim para o irmão Um coração que era sim para Deus Reino de Deus, renovando este chão Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhido Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Olhos abertos para a sede do povo Passos bem firmes que o medo desterra Mãos estendidas que o trono renegam Reino de Deus que renova esta terra Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Faça seu pai vossa plena vontade Que os nossos passos se tornem memória Do amor fiel que Maria gerou Reino de Deus atuando na história Glória imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz